Já errei muito, já senti muito, já falhei muito Novo dia, surge novo tempo, chega recomeço Olho pra trás, sei que para, sei dias de luto Carmo é foda, não reclamo, pois mereço Carmo e obrigação, como ajudar o irmão Como buscar estar presente, como tentar ser inteligente Mente vazia, oficina do ócio, mas até a mente do ocioso Que vive para julgar os outros, sempre preparado pra um moço Se vocês amam essa cultura como eu amo, essa cultura é gritar RIPER RIPER Se vocês amam essa cultura como odeia a ditadura, é gritar RIPER RIPER Aê meu mano, sabe que é sem bop? Criança nova, que é futuro do hip hop? Isso que você não impede, odeia a bop Puta minha bica, eu dou uns bode Pode pegar uma bica, o que tu quiser Daqui tá pra trás, tchau Eu mato pra tua vaga nessa improvisa, só caridade que vai perder Desiste, meu irmão Você disse que eu vou perder esse cara improvisado Mas tudo na vida é um aprendizado Então tome muito cuidado Porque você pode nunca virar que ele tá bem errado É mesmo, eu esqueci disso, obrigado por me lembrar Valeu por isso, agora eu mando pra tu Então, se eu perder, manda meu Mano, tu não tá perdendo nada Eu, e eu tô aquieto Você pode perder, mas busque reconhecimento Mas tá ligado? Essa que é a batida Porque nem sempre é a goia na vida Eu tô ligado, meu avô fala pra isso pra mim todo dia Eu tento fazer desejo todo dia Mas eu mando um apis nessa improvisação Eu já tô ligado, tu é a mão Eu não vou ganhar não Nós que estamos aprendendo Essa é a batalha, papai Isso é um claro exemplo Isso que você tem de arrependimento Por isso, pega a mão pra você o estudo Oh, obrigado Eu também estou indo pra tu Só que cuidado pra não perder O meu avô fala Agora eu mando essa família Só me tiver de falar Vem, meu irmão Vem, família, papo reto Muitos barulho pra esse primeiro round, família Não, papo reto Muito barulho pra esse primeiro round, família Ah, trabalho lindo Aí, ao meu lado esquerdo tem o meu mano 7 Ao meu lado direito tem o meu mano leão Só que preferir o freestyle do meu mano leão Levanta a mão e faz muito barulho, por favor, família Isso aí Só quem preferir o freestyle do meu mano 7 Levanta a mão e faz muito barulho, por favor Sete Leão Sete o primeiro round Ei Leão foi, Leão volta Solta a dine Ei, ei Aí, passa energia, família Deixa que é isso Deixa pro redão Deixa pro redão Deixa pro redão Deixa pro redão Vem, vem, vem Deixa pro redão Deixa pro redão Deixa pro redão E aí, passa energia, Jordan Aí meu mano, esse que é o improvisado, não forte na minha história, esse não tá bem trilhado Eu mando um patrullado nessa introdução, do primeiro, eu também não sei nada a ver Agora eu mando um rap, esse meu ruim, é direito Nem é só na batalha que eu improviso, na vida também, que faz um pescado Às vezes que as coisa acaba, nós sai pra rua, nos torreria é passado Só vou te ensinar, eu sigo, ele que é a família, só que você vai sair todo frustrado Aí meu mano, sabe que seu best é primitivo, se não sai, vem fugir lá Que a sua recomenda e marca nem pro livro Aí meu mano, então pode crer, vai estudar, vai adorar, então valeu Eu vou te dar minha cara, eu já me laço e não vou no rumo, isso aqui é a batizão Aí meu mano, me bate, agora eu só me batio, você sai a espalhização Vai ter que entender, irmão Claro que somos irmãos de rap de rua, você tem que chegar faz hora igual louco, já ruim, já falo Mas tá adentado, sabe que eu sou faldo, e essas crianças reojam com o verso faldo Muito barulho pra esse segundo round, família Não, aí, papo reto, tô sentindo que vocês tão com sono, mano Muito barulho pra esse segundo round, família Trabalho lindo Então, ó meu lado esquerdo, 7 Ó meu lado direito, Leon Só quem preferir o freestyle do meu mano, 7 Levanta a mão e faz muito barulho Isso aí, sem desmerecer ninguém, 7 pra próxima fase Muito barulho pros dois MCs, família